O apresentador Danilo Gentili está sendo atacado na internet após realizar um comentário considerado infeliz. É o que mostra essa matéria publicada pelo Saic TV Prime e assinada pela Ingrid Machado. Tudo isso aconteceu na RIC Social do Ratinho. O Danilo Gentili foi comentar uma foto em que aparece o neto especial do apresentador do SBT. Essa criança tem hidrocefalia. Já falou que o comentário é esse. A repercussão. Mas antes, eu sempre lembro, o prazer, eu sou o Fernando Borges. Esse aqui é o TV News no ar. Se você não conhece o nosso programa, é fácil se inscrever. Basta você clicar no famoso botãozão vermelho de inscreva-se, ativar aí o sininho para estar sempre recebendo as nossas notificações em tempo real. E, claro, dar o seu joinha. Lembro ainda que você pode dizer seu nome e a cidade onde você está falando e me seguir no Instagram. Arroba Jornalista Fernando Borges. Segue mesmo é sempre um prazer. Vamos então ver detalhes dessa reportagem do TV Prime, assinada pela Ingrid Machado. Olha só, de acordo com o site Metrópolis, o Ratinho publicou uma foto do Noir nas RIC Sociais. E o Danilo Gentili foi lá e fez um comentário. Que é o seguinte, olha só. O Ratinho publicou a foto da criança com a legenda. Noir aproveitando esse sábado lindo com o sol e família reunida. Vovô ama você e é só gratidão por momentos assim. Foi essa foto aqui, a extrema direita, em que o menino no ar, o neto do Ratinho, ele aparece. Só que aí, gente, olha só o que o Danilo Gentili foi e escreveu na imagem da criança. Ha, 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 ha. A cara dele tá engraçada. E, claro, os internautas fizeram aí vários comentários criticando a forma como o Danilo Gentili se manifestou. O jornalista Léo Dias chegou a procurar o Ratinho para que o apresentador, ele se manifestasse diante da polêmica. De acordo com o Ratinho, talvez o Danilo não tivesse informações sobre o estado que saiu do seu neto. E que não acreditava que o comentário tenha sido feito por maldade. Ou seja, o próprio Ratinho, a essa altura do campeonato, ele se posiciona, né? Recentemente, o Danilo voltou a gerar polêmica por conta de outros comentários. E aí também a expectativa do que o Danilo vai falar a respeito desse assunto. E você, o que achou aí do comentário do Danilo Gentili e da resposta do Ratinho? Comenta aí, te encontro na próxima conexão. Até lá, tchau, tchau.